Governador, eu queria que com o meu blog, Barreiras e Dias, se eu desse um ano, parabéns para a população de Barreiras. Estamos aqui com o governador do estado de Goiás, Marconi Perilhos. Eu quero deixar um abraço carinhoso ao povo de Barreiras. Estou muito feliz por visitar pela primeira vez essa cidade, me encontrar com o prefeito, com o presidente da Câmara, com o presidente da Procon, com o deputado Torrinho, com vereadores, com a população, para debater o Brasil. Nós temos muitas coisas em comum com Barreiras, uma delas é o agronegócio, que é a redenção desse país. E nós estamos aqui todos no esforço só, que é o esforço de fazer o Brasil crescer. Barreiras Notícias, viu, Iago? Um abraço ao Barreiras Notícias e a todos os internados, a todos que estão nos vendo e ouvindo. Obrigado, governador. É isso aí, sem corte e sem maquiagem. Valeu!